Curso de chaveiro, é, você tá procurando essa atividade muito lucrativa. Hoje, se você for abrir uma porta, você pode cobrar ali 80 reais. Se você for abrir um carro, você pode cobrar 150 reais brincando. E eu vou te ensinar o segredo de abrir em segundos. Esse curso, ele é totalmente pra iniciante. Eu tenho curso tanto presencial, eu fico aonde? Em Goiânia. Isso, capital do estado de Goiás. Mas se você não quiser comparecer aqui, você pode fazer também o curso online, que é através das videoaulas. Lembrando, o curso é pra iniciante. Você vai receber todas as informações através das aulas. São mais de 20 aulas eu te ensinando. Aberturas de portas, cadeados, troca de segredo, abertura de veículos. Tem lá dentro do curso. E o melhor, você vai receber também uma apostila completa e atualizada. Mas o melhor de tudo desse curso é que quem adquire o nosso curso, através do WhatsApp, você já vai ter contato diretamente com o professor. E ali, é normal você ter dúvida em qualquer nova atividade que você for exercer. E ainda mais na área de chaveiro. Você vai ter acesso, através do professor, via WhatsApp. Todo mundo tem um WhatsApp. Tá em dúvida? Você já vai mandar um WhatsApp. Professor, não estou conseguindo abrir essa fechadura. Não estou conseguindo abrir esse carro. Não estou conseguindo fazer essa cópia de chave. Como é que eu faço? E através, ali mesmo, do WhatsApp, você já vai ter todas as informações diretas. Já com o professor fazendo um vídeo ou, melhor, fazendo uma videoconferência. Mandando um áudio, mandando um vídeo. Hoje, a gente sabe. Todo mundo mexe no WhatsApp. E nós estamos aqui para te dar esse suporte também. Te falar quais as marcas de ferramenta que você pode comprar. Qual que é a melhor. A que vai te atender. Está vendo que esse curso online é maravilhoso? Agora, se você quiser vir aqui para Goiânia, nós temos alojamento. A gente recebe gente do Brasil todo. O nosso curso presencial é uma turma todos os meses. Se você quiser aprender sobre a atividade de chaveiro, você está na melhor escola do Brasil. Eu vou deixar o WhatsApp aqui. Que é o nosso. Pode me chamar aqui que eu te passo as informações. E aqui embaixo eu vou deixar o link do nosso curso online. Que você pode adquirir nesse exato momento. Inclusive, está em promoção. Ainda você pode dividir em até 12 vezes sem juros. Gostou? Tenho certeza que sim. Então aguardo você aí. As suas dúvidas estou aqui para esclarecer. Um forte abraço. E que Deus abençoe ricamente, mas ricamente mesmo, a sua vida. Dá licença.